Espera meu copinho, vai gravar, vem cá Vai sair da linha aí, ó Ó o pai, da mulher Ó o pai, da mulher, ó Ele vai gravar Pega a sua mulher Perceba que o tempo tá na palma Você não tem graça Te amar assim Eu tô tão bonito, mas eu não me ensino Comecei com borboletas no jardim Adoro você Eu tô tão bonito Eu vi você Que ninguém me deu Sei que estou amado, mas ainda não sei O que dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha Mas ainda não sei Você Tenta provar Se nós morrer Forboletas no jardim Volta E o seu Aqui sou Eu tô amaduindo É a voz do Joninho É, é? É, é Aí vai Já não parece você Que não tem graça Já parecem Foi tudo tão bonito, mas bom Foi tudo tão bonito e parecendo Com o amor de uma mulher de ali Agora você toca Um balanço que eu sentia por outro alguém Um beijo e um beijo e um beijo Sempre estou amando, mas ainda não sei Não sei nem dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e se dá mal Você tenta provar Tudo em nós morrer Vou vou ler pra sempre Vou pra mim o ser da que sou Mas nada está igual Não sei nem dizer o que mudou Você tenta provar Você tenta provar Você tenta provar